Sorri, meu bem, não chore mais, esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar, enxugue seu rostinho e vamos dançar Sorri, meu bem, não chore mais, esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar, enxugue seu rostinho e vamos dançar Não chore mais e sorri pra mim, porque não quero viver triste assim O nosso amor não se acabou, não sei porque você chorou Sorri, meu bem, sorri, amor, esqueça enfim a sua dor Não quero ver você chorar, enxugue seu rostinho e vamos dançar Sorri, meu bem, não chore mais, esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar, enxugue seu rostinho e vamos dançar Não chore mais e sorri pra mim, porque não quero viver triste assim O nosso amor não se acabou, não sei porque você chorou Sorri, meu bem, sorri, amor, esqueça enfim a sua dor Não quero ver você chorar, enxugue seu rostinho e vamos dançar Tchau 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 Tchau